Coisas que queremos 1. Viajar Check 2. Tocar pessoas Pelo que eu recebo de e-mails e mensagens e abraços na rua Check Ajudar pessoas Pelo que eu recebo de e-mails e mensagens e abraços na rua Check Viver histórias incríveis Check Né? Porra! Conversei com a Puto C outro dia. Ganhar dinheiro Check Também!